Olá pessoal, hoje quero trabalhar com vocês o assunto das reações consecutivas, em que você começa com um reagente, aqui no nosso exemplo a substância A, esse reagente vai ser convertido em B e depois de B ele é convertido em C e poderia até continuar sendo convertido ainda em outras substâncias, mas para o nosso estudo de hoje vamos pegar um caso bem simples em que apenas A vira B e B vira C e aí observar como é que é o comportamento do sistema quando uma reação é muito mais rápida do que a outra, quando a outra é muito mais rápida do que a uma e quando elas são mais ou menos da mesma ordem de grandeza, o que acontece? Certo? Então assim, a título de simplificação, vamos tratar de um exemplo em que as duas etapas, a etapa 1 e a etapa 2, ou seja, de A para B e depois de B para C, ambas são reações de primeira ordem, certo? Então a etapa 1, o teu reagente A, ele vai influir na velocidade da reação, a velocidade da etapa 1 vai ser K1 vezes a concentração de A. Depois para B, segunda etapa, velocidade da segunda etapa, V2, é K2 vezes a concentração de B, certo? Então tá, o caso mais simples aí. E o que vai acontecer com a concentração das espécies envolvidas com o passar do tempo? Bom, vamos dizer que aqui em azul eu vou colocar a concentração da espécie A. Aqui então, a concentração de A começa aqui num valor bastante alto e como é uma cinética de primeira ordem, é claro que vai decair exponencialmente, certo? Então tá aí, a concentração de A vai baixando exponencialmente. Agora, minha segunda substância, vamos dizer que a substância é B. Bom, como é que é a evolução dela com o passar do tempo? Tchê, tu percebeu que não tem volta, né? A reação A produz B e B produz C. Então, quando um reagente vira o produto, não tem como voltar atrás. Então, todo o A que for destruído não é regenerado. O B é produzido inicialmente a partir do A, mas o B também é consumido, virando C. E o C vai se acumulando no sistema. Então, a quantidade de C só pode aumentar, correto? A quantidade de A só pode diminuir, a quantidade de C só pode aumentar. A quantidade de C, o C não vai ser produzido imediatamente, porque primeiro tem que formar B. Então, o que acontece? A gente pode dizer assim que no início, a substância B começa com a concentração zero aqui e começa a crescer. Mais ou menos, né, refletindo aqui o desaparecimento de A, certo? Podemos dizer que no início, a concentração de B ainda é bastante pequena e não está produzindo muito C. Mas, com o passar do tempo, é claro que a substância C, o produto final, vai começar a ser produzido. Então, não vai se acumular no sistema uma quantidade enorme de B, porque lá pelas tantas ele começa a ser consumido e virar C. Então, ele, o produto B, ele vai crescendo em alguma medida, chegando ao máximo e ele passa a ser consumido. Ele passa a ser consumido para virar C. Então, de alguma maneira, ele vai cair também, certo? Por fim, a concentração do produto final C, como é que vai se comportar? Primeiro, eu sei que lá pelas tantas, depois de um tempo muito longo, tanto B quanto C terão sido consumidos. Isso quer dizer que o meu produto final C, ele vai ter que acabar se aproximando e atingindo o mesmo patamar que o A tinha inicialmente, correto? Porque aqui os coeficientes estequiométricos é 1 para 1 para 1, então todo o A acaba virando C, depois de muito tempo. Então, a gente sabe que a substância C, ela vai acabar convergindo aqui, vai se aproximar assintoticamente dessa linha aqui, que bate aqui na concentração inicial. Aliás, essa concentração inicial, eu vou chamar de C, concentração inicial C0, ou ainda concentração de A índice 0, que é no tempo 0, tá bom? Então tá. Como é que fica, então, a evolução de C? Bom, no início, bem no início, você não consegue produzir C, não consegue produzir muito C porque ainda não tem B para dar origem a C. Então, começa aqui, baixinho. Com o passar do tempo, surge um acúmulo de B no sistema e a produção de C vai crescendo. Então, C vai crescendo, parece que vai crescer exponencialmente, mas não, né? Ele vai crescer e vai buscar aquela assíndota horizontal que a gente marcou aqui pontilhadinho, certo? Alguma coisa com essa cara aqui. Então, A decai exponencialmente, como uma reação de primeira ordem, normal. B tem uma, sobe e depois desce, daí o quanto vai subir, ou em que momento vai estar no máximo de B, é uma boa pergunta. E C, começa devagar e depois sobe rumo ao valor máximo. Tranquilo? Então, é isso que a gente deve ver no nosso sistema, né? A evolução, se você monitorar as concentrações dos três. A gente deveria também compreender o equacionamento dessas coisas. Ou seja, como é que evolui a concentração dessas espécies. Então, a gente vai pegar, a gente está interessado na concentração de A. A gente está interessado na concentração de B e na concentração de C. Vamos fazer de A primeiro. A taxa de variação da concentração de A em relação ao tempo, ela é dada pelo quê? Primeiro, ela é negativa ou ela é positiva? O que que tu me diz? Negativa ou positiva? Pensa? Pensou? Falou que é negativa? Espero que sim. Afinal, lembra que o reagente A apenas desaparece, né? Com o passar do tempo. Ele nunca é produzido. E quem é que consome A? A gente pode pensar que a reação número 1, a etapa 1 aqui, é essa etapa que é a responsável pelo desaparecimento de A. Então, a velocidade V1 determina isso. Eu poderia colocar assim, menos V1. Certo? Ou, né, eu poderia dizer que é igual a menos K1 vezes a concentração de A. Faz sentido? Então tá. A gente já sabe, né, sabemos, sabemos resolver essa equação. Eu vou botar assim. Aqui. Tá, então, nós sabemos como é que se resolve essa equação aqui. E o resultado é o quê? O resultado é que a concentração de A, ela vai ser dada como a concentração de A inicial, que eu tinha chamado de C, índice zero, vezes E na menos K1 vezes o tempo. Certo? Vou botar aqui. O tempo é uma variável. Vamos botar ele, né, vamos botar ele numa cor também, vezes o tempo. De acordo? Então tá aí, né, nós temos uma fórmula pra calcular a concentração do A, se a gente quiser. Certo? Vou botar aqui o lembrete, né, C zero é a concentração de A no tempo zero. Agora, a próxima concentração que a gente tem interesse é a concentração de B. Então, a gente deveria equacionar como é que o B tá variando. Você lembra que B inicialmente cresce, mas depois ele decresce. Como é que se explica isso? Vamos voltar lá. Percebe que são duas etapas aqui, ó. A produz B, então a etapa 1 produz B, faz o B crescer, porém a etapa 2 consome B. Correto? Então, a variação na concentração de B, ela tem uma componente positiva, que é V1, mais V1, somado a uma componente negativa, que é a V2. Certo? Então, essa combinação aqui, são dois fluxos aí que um deles faz crescer a concentração de B, o outro faz diminuir a concentração de B. Então, a gente pode reescrever esse negócio nos seguintes termos. Por isso, você vai dizer que a derivada da concentração de B em relação ao tempo, ou seja, taxa de aparecimento ou desaparecimento, vai ser K1 vezes a concentração de A. Isso compõe a primeira parte, menos K2 vezes a concentração de B. Fechou? Agora, a gente, a observação que eu faço é que essa parte aqui, concentração de A, isso aqui, já é conhecido. Já é conhecido como uma função do tempo. Ou seja, nós temos a lei da velocidade integrada para a concentração de A, correto? Então, você vai substituir e resolver, certo? Então, você substitui e resolve. E aí, como a resolução vai em vários passos, tá? Eu vou pular esses passos que não chegam a ser tão importantes para nós e vamos trazer direto o resultado final. Certo? Então, o resultado final é que a tua concentração de B, ela vai aparecer como função do tempo agora. E o resultado é que ela é C0, ou seja, a concentração inicial de A, A, vezes K1, dividido por K2 menos K1, vezes, abre parênteses, E elevado a menos K1, vezes o tempo, menos E elevado a menos K2, também vezes o tempo. Tá aí. Então, essa aqui, essa fórmula aqui meio complicada, ela fornece para ti a concentração de B, explicitamente em função do tempo, certo? Então, temos aí uma lei da velocidade integrada para B. Tá. Alguma... Alguma maneira de comprovar essa lei? Olha, se tu quiser fazer o teste, tu pode tirar a derivada dela em relação ao tempo. É bem mais fácil fazer o sentido inverso, que é fazer a derivada dessa fórmula em relação ao tempo, e comprovar que realmente tu vai cair nessa equação que nós tínhamos escrito aqui em cima. Tá bom? Então, fica como uma sugestão, né? Sugestão. Comprove, calcule a derivada da concentração de B em relação ao tempo e comprove que essa lei de velocidade integrada dá o resultado certo. Tá bom? Então, tá. Então, percebe que nós já conseguimos, se a gente quiser calcular, voltar no gráfico aqui, a gente já consegue calcular essa curva azul, a concentração de A, porque é apenas aquela lei de velocidade de uma reação de primeira ordem. Já conseguimos calcular a curva vermelha do intermediário B. Podemos calcular C? Sim, C é o mais fácil de todos. Se você tem A e B, como é que você calcula C? Então, aqui, essa é a minha pergunta. como podemos calcular a concentração de C? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo, quem sabe, pensa. pensou? Tá, o que que tu pensou? Bom, vamos ver. A dica é o seguinte, né, que a concentração inicial C0, ou seja, a concentração inicial de A, ela é igual a, é um valor, tá, que vai representar a soma das concentrações de A, B, e C, em qualquer tempo. Concorda? Porque, o que desaparece de A, vira, vai acabar virando B ou C, certo? Então, se tu somar o total de A mais B mais C, ainda vai ser o mesmo total que a concentração de A no início, que eu chamo de C0, aqui, concentração do tempo 0. Então, já temos a concentração de A e já temos a concentração de B no tempo arbitrário, conhecemos o C0, então basta isolar a concentração de C como função do tempo. então você vai calcular o seguinte, concentração de C, ela vai ser igual a C0 menos a concentração de A e também menos a concentração de B, certo? É isso. Então aqui fica como exercício desenvolver a fórmula desenvolver a fórmula para concentração de C como função do tempo. Está bem? E aqui o resultado que você deve encontrar, eu vou te deixar o gabarito aqui para que tu possa saber se conseguiu desenvolver certinho. O resultado vai ser que a concentração da substância C vai ser igual C0 vezes abre parênteses 1 menos aqui uma fração em que o denominador é K2 menos K1 e na parte de cima você tem K2 E na menos K1 tempo vou botar o tempo em uma cor tempo menos K1 vezes E na menos K2 também vezes o tempo então está aí essa é a fórmula que tu deve encontrar ao desenvolver C como uma função do tempo tá bom? Então agora você tem condições de calcular qualquer uma das três concentrações no tempo que você quiser vamos avançar então e discutir o que que acontece se a concentração se a constante de velocidade K1 é muito grande comparado a K2 certo? A gente está falando portanto de uma situação em que a primeira reação ela vai ser rápida enquanto que a segunda reação vai ser lenta de acordo? Tu concorda que é isso que significa? Então tá eu vou pedir que tu desenhe pausa o vídeo e pensa o que que tu espera para o diagrama das concentrações em função do tempo pensou? bom vamos ver primeiro como é que diminui a concentração de A A vai ser em azul você começa aqui o que que acontece com a concentração de A ela tem que cair só que cai rápido ou devagar é bem rápido certo? Algo mais ou menos assim aí então nossa concentração de A o que acontece com B B é produzido pela decomposição do A correto? é rapidamente produzido vou botar aqui rapidamente produzido e lentamente consumido o que que vai ser então a carinha aqui do diagrama vai ser assim ele parte do zero ele produz rapidinho bem mais ou menos na medida em que o A era consumido na porção inicial e se forma uma porção de B só que ele não chega a bater lá naquele teto que a gente tinha desenhado não chega a bater naquele teto por quê? porque B começa a se transformar em C só que é bem devagar então alguma coisa assim é o que tu vai enxergar por fim a substância C é produzido bem na medida em que o B se decompõe então começa aqui no zero lentamente começa a aparecer assim algo assim faz sentido? então tu produz um montão de B muito cedo porque esse B não fica lá para sempre ele vai se degradar então isso aqui é interessante muitas reações tu tem que fazer num tempo certo porque se tu ficar tempo demais reagindo o teu produto vai ser perdido ele vai se transformar em outra coisa que não te interessa então às vezes tu tem que regular o tempo a temperatura as condições para que você consiga produzir bastante do intermediário B antes que produza os subprodutos os produtos finais que não interessam certo então talvez eu faço essa reação aqui com um catalisador e eu mato o catalisador no tempo certo ou eu faço essa reação quente daí eu esfrio o meu sistema para que a reação pare algo desse tipo tá bem o que acontece na situação oposta em que a primeira reação é lenta em que K1 é muito pequeno ou seja A produzindo B é muito lenta e B produzindo C é rápida então por favor pausa o vídeo e pensa a respeito do que que acontece com as três concentrações pausou desenvolveu aí um raciocínio tá bom vamos ver primeiramente em azul a concentração de A concentração de A parte aqui de um valor considerável no início e ela vai cair em que velocidade cai rapidamente ou lentamente sim ela cai lentamente né porque a primeira etapa é uma etapa bastante lenta tá aí concentração de A tá caindo bem devagarinho o que acontece com o B à medida que o B se forma então o B é formado é formado lentamente pela etapa 1 e consumido rapidamente rapidamente certo então você vai ter um acúmulo de B considerável no teu sistema sim ou não não porque um pouquinho que se forme logo ele é destruído certo ele está ele está sendo formado e ele é destruído também rapidamente então fica uma concentração sempre bem baixinha do B o que acontece é que o B logo se converte em C é por isso que o B nunca se acumula então o C esse sim ele começa a crescer aqui certo então a etapa lenta que é a etapa 1 determina a velocidade de aparecimento do produto final é algo que a gente já estudou né quando a gente falava de mecanismos de reação então você tem basicamente aqui essa rampa aqui de crescimento de C praticamente uma versão espelhada da curva do A certo então à medida em que a concentração de A vai baixando rumo ao zero a concentração de C vai subindo aqui rumo ao teto aqui de concentração possível que é o valor que a gente chamava de C0 fechou? então tá tudo isso né a gente tem as equações a gente pode jogar um gráfico e então a gente vai fazer eu vou pedir que tu faça em planilha certo um Excel vai fazer o seguinte tu vai construir o diagrama mostrando a evolução das três espécies A, B e C e você vai supor que a constante de velocidade da etapa 1 é 1,0 hora na menos 1 enquanto que da etapa 2 é 0,2 horas na menos 1 certo e aí você vai partir de uma concentração inicial de A de 2 molar e você vai calcular calcular de 0,1 em 0,1 hora até 10 horas de reação tá bem então isso aqui vai te dar um gráfico você vai construir uma planilha certo o que vai acontecer você vai construir o gráfico e você vai poder ler o gráfico suponha que o nosso produto de interesse é a substância B nós queremos produzir B e não queremos que ele se degrade dando C C não nos interessa então a pergunta em que tempo você precisa parar a reação e qual vai ser o rendimento percentual por exemplo se a concentração de A era 2 molar e você conseguiu terminar com 1,5 molar de B então quer dizer que 3 quartos ou 75% foi o teu rendimento certo então tá como é que você vai implementar isso na prática você vai fazer num Excel uma tabela assim tempo em horas concentração de A concentração de B concentração de C certo e aqui você vai botar 0 0,1 0,2 e assim por diante e aqui você vai programar as fórmulas que forem necessárias pra ele te entregar a concentração em cada instante de tempo certo pra isso eu sugiro que tu tenha em uma célula separadas os valores de K1 de K2 né guardadinhos e daí você pode construir as fórmulas facilmente e também trocar os valores de K1 e K2 se você quiser ver os gráficos como é que eles ficam com outros valores certo assim e também a concentração C0 então você vai poder deixar num cantinho à parte essas três coisas e você vai poder explorar também o que acontece é a minha sugestão que tu brinque lá com esse modelo e veja o que acontece tá bom já que a gente tá falando desse assunto deixa eu trazer aqui pra vocês um programa que na verdade é algo que você acessa no navegador no site desmos.com e ele permite construir os gráficos né das funções que tu quiser com grande facilidade deixa eu te mostrar aqui vamos dizer que eu quero que o eixo X que o tempo seja o eixo X então vou botar tempo igual ao eixo X certo não quero que ele trace uma função vou pedir que ele não mostre isso tá agora eu vou pedir que ele construa a concentração de A em função do tempo concentração de A é igual ao valor de C0 vezes e elevado que eu vou programar como exp e elevado ou seja exp de menos K1 vezes o tempo certo agora ele ele entende que C0 e que K1 devem ser algum tipo de constante ele sugere adicionar o controle deslizante vou pedir que sim coloque tá e vamos adicionar também mais uma expressão para C concentração de B que é igual bom esse aqui é uma fórmula mais complicada 1 mas vamos lá K índice 1 dividido por K índice 2 menos K índice 1 vezes assim tem que botar o C0 vezes C0 vezes abre parênteses exp de menos K índice 1 vezes o tempo menos exp de menos K índice 2 vezes o tempo fecha o parênteses e fecha o parênteses de novo aí ele sugeriu o controle deslizante K2 tá bom isso aí tá tá legal vou ordenar aqui C A C B tá então vamos dizer aqui ele tá também partindo de tempos negativos vamos ajeitar isso eixo X eu quero que parta do zero e que tenha um rótulo tempo vamos dizer em horas o eixo Y eu quero que se chame concentração em molar tá bom isso aí hum hum que que mais ah sim faltou programar a concentração de C e também ajustar os valores aqui vamos dizer que nossa concentração inicial é dois três quatro mol por litro e que K1 seja tem o valor de dois não peraí qual que eu mudei ah esse aqui vou botar aqui pra baixo eu quero que K2 seja pequeno e que K1 seja um pouco maior então percebe aqui ó a constante de velocidade da primeira reação é dez vezes maior do que da segunda então isso tá aparecendo aqui no gráfico né percebe que o reagente A ele é rapidamente consumido enquanto que o produto B ele se forma e atinge um pico por aqui e depois ele cai lentamente vamos adicionar a fórmula que tá faltando a concentração de C então eu poderia colocar assim concentração de C é igual a concentração C0 vezes abre parênteses um menos aí uma fração que que eu tenho que colocar aqui K índice 2 exp de menos K1 vezes o tempo fecha parênteses menos K índice 1 vezes exp de menos K índice 2 vezes o tempo denominador K índice 2 menos K índice 1 tá aí então esse aqui é a substância C então tá vocês podem observar aí vou botar aqui também o eixo Y então tá aí a nossa concentração de A ela cai inicialmente B é produzido em uma grande quantidade depois começa a cair e a substância C você pode ver o crescimento né aos pouquinhos dela certo vamos imaginar agora uma situação em que a constante grande é a constante 2 e a constante pequena é a constante K1 então tá aí eu botei a constante 1 40 vezes menor do que a constante 2 ali eu botei 0,1 versus 4 a gente percebe que a substância de partido o reagente ele cai lentamente você tem uma pequena quantidade da substância B mas ela nunca é muito grande enquanto que C vai crescendo aos pouquinhos certo então aí né mais ou menos como a gente tinha previsto por fim se eu colocar duas concentra ops tô mexendo no lugar duas constantes de velocidade mais ou menos iguais eu botei algo nesses moldes aqui certo então você tem um certo acúmulo do intermediário mas ele não acumula muito e daqui a pouco já tá caindo o atravesso então tá esse é o funcionamento das reações consecutivas tá então tá se houver alguma dificuldade pra fazer aqueles exercícios não hesitem aí em me chamar tá bom um abraço tchau